Bem-vindos, estamos aqui neste local paradisíaco, limpo de águas transparentes, chamado Praia Fluvial de Fróia. É a continuação do nosso vídeo anterior, onde nós mostramos esta, que é das mais belas praias da Beira Baixa. Ela fica localizada no Conselho de Proença, a Nova, e é um local realmente muito inspirador e bonito. E aqui nós continuamos nosso passeio, nesta época outonal. Não havia tanta água, como ocorre no inverno, na primavera, mas ainda assim estava um dia muito iluminado e muito bonito. E hoje nós vamos ver algumas estruturas aqui da praia feitas com xisto, aqui nesta região de Proença, mas especialmente na Serra da Lousã, um pouco mais ao norte, e também na Serra do Açô, mas na região central de Portugal, há muitas aldeias onde todas as casas praticamente são feitas com esta pedra. E ela dá um ar todo característico e muito bonito. E observem que aqui também há uma parreira ao redor da casa. Uma casa muito bonita, com uma folhagem que está a tomar conta dela. É um moinho movido com a força hidráulica. O que eu acho muito bacana em Portugal, apesar de ser totalmente fora da temporada, é um outro lado. Não tem ninguém aqui. Eles ainda mantêm o cuidado urbano, o lixo bem tapadinho, com saco. Isso é muito raro de ver no Brasil, até mesmo em locais mais turísticos. Sempre há um certo desmazelo e pouca preocupação com a limpeza. Aqui não. Aqui é bem notável notável essa preocupação com a beleza e com respeito aos espaços públicos. não se arkadaşlar é bem notável porque é um borrão. não sefounded e com as pessoas não se podem renovar sempre. pesquenjo nós temos uma outra casa bem simpática aliás ali é uma estação para bicicletas aqui é um trilho de bicicletas de montanha eu estava enganado, aqui não é estação de bicicletas não aqui são sanitários mas há uma estação ali acima e aqui já estamos a sair desta bela praia e vamos em direção a uma outra aldeia de fechisco chamada oliveira aliás convido-vos a acompanhar-nos no próximo vídeo no qual nós mostramos nós mostraremos as belezas desta bela aldeia localizada aqui na beira baixa no município de proença a nova muito obrigado pela atenção pela companhia envio a todos um grande um abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí que não seja a única pessoa que esteja cá na praia afinal ela é movimentada em épocas mais quentes como verão e fim de primavera mas é um lugar muito bonito para se contemplar para meditar pensar na vida adoro oliveiras que é uma zona para merendas como se diz aqui em portugal ou piquenique como diria do brasil e aí 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 Amém. Amém.